E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e hoje Clash of Clans Um esclarecimento aí, o Bruno parou de jogar, o que aconteceu? O Bruno não gosta mais de Clash of Clans Você não vai mais trazer Clash of Clans pro canal, tudo um pouquinho aí, bem resumido aí O que eu acho de Clash of Clans, se eu jogo Clash of Clans, porque eu parei de jogar Se eu parei de jogar, o que eu vou fazer? O futuro do Clash, tudo agora aqui no canal Bruno Clash Bom, é o seguinte galera, o que acontece? Eu parei de jogar Clash of Clans? Sim Por um tempo aí eu fiquei sem jogar nada de Clash of Clans Eu achei aí, como muitos jogadores, como muitos youtubers, eu achei muito parado o jogo Acabei deixando um pouco de jogar, assumo realmente, parei de jogar E aí por conta disso, acabei não trazendo mais pro canal o Clash of Clans Bruno é mercenário, agora só quer visualização, só quer Clash Royale porque dá visualização? Não é verdade galera, eu não jogo Clash of Clans há um tempo Como eu ia trazer pro canal um jogo que eu não jogo, que eu não estava curtindo jogar Ia ser um vídeo mentiroso, ia ser um vídeo falso Eu ia trazer pra vocês um vídeo fazendo coisas ou criando coisas de Clash of Clans Sendo que eu não estava curtindo trazer isso pra vocês Então eu percebi que não era legal eu trazer algo só por trazer, só pra fazer Só pra deixar a galera que curte Clash of Clans, como eu também curto, mais feliz Então eu optei por trazer o que eu estava conseguindo trazer no momento E era realmente o Clash Royale que é o que eu jogo atualmente muito galera Mas eu tenho muito, muito, muito desejo de voltar a trazer Clash of Clans aqui pro canal E com esta nova atualização de Clash of Clans que está vindo Eu estou realmente de verdade, de coração aberto Com vontade de trazer Clash of Clans, jogar, na verdade jogar Clash of Clans E aí jogando Clash of Clans diariamente, jogando, fazendo algo no Clash of Clans Eu tenho como trazer pra vocês aqui no canal o que eu estiver fazendo Porque vai ser de coração, vai ser verdadeiro E aí eu quero entrar com vocês aqui na minha conta agora Pra vocês verem a minha conta no Clash of Clans Eu vou entrar agora galera Aqui, vou clicar aqui Estou entrando agora no Clash of Clans Vocês vão entrar comigo e ver minha vila Que está um tempo parada, sim, eu admito Essa é a minha vila, minha vila CV11 Totalmente destruída, tudo vazio aqui Muita coisa pra coletar, árvores de Natal Árvores, é, ali, arbustros, é, troncos Tem tudo até, ó, lapidezinhas de gemas, ó Tem tudo aqui, tem até umas tropas prontas Porque meu pai estava jogando na minha conta em alguns momentos Pra ajudar o clã que eu estou, ó Até coletar dinheiro aqui também dá, ó Vou até coletar já aqui também Vou recolher aqui as lapidezinhas Vou coletar aqui o ouro, o elixir Pra poder, aí, recuperar e deixar encher novamente Porque eu quero voltar, sim, a jogar Clash of Clans E se Deus quiser e tudo vai dar certo Que eu acho que essa atualização vai ser realmente muito top Vocês estão vendo que tem muita coisa pra fazer Vou até recolher a caixa de gemas aqui Pra poder ver se já em algum momento nasce outra, né Vocês estão vendo aí que tem muita coisa por fazer Eu tô aqui no meu clã, clã do meu irmão, Filipói Filmes Pra poder, é, vocês verem aí Que eu estou aqui, estou com 3.045 troféus Quando eu parei de jogar eu estava com 3.400 E aí eu acabei caindo, caindo, caindo E cheguei a esse ponto agora Mas eu quero realmente voltar a jogar E aí eu quero que vocês comentem aí Se vocês também estão esperando uma atualização muito top Uma atualização que faça você criar Ter vontade de jogar Clash of Clans como eu tenho Se vai vir realmente o barquinho que a gente tá esperando O Nery fez um vídeo muito legal, cara Muito bom mesmo Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês verem E foi o vídeo do Nery que me deixou com vontade De trazer esse vídeo pra vocês também E essa atualização que está muito próxima Realmente promete muito E com isso, desculpa galera a minha voz É que eu tô meio com gripe Então tá meio estranho mesmo a minha voz Então eu sou mais um dos que tem esperança Que o Clash of Clans volte muito E volte com força total Eu falei um tempo atrás, alguns dias atrás Com o Rafael, um brother meu No Facebook Ele falou, por que você não traz mais Clash? Eu contei pra ele, cara Eu não conseguia trazer forçado Só por trazer Eu quero trazer quando eu tiver vontade Quando eu tiver jogando realmente E não sem jogar Só gravar pra poder postar aqui Só pra ter conteúdo de Clash O meu canal é de Clash of Clans e Clash Royale Clash of Clans é a base do canal Começou lá atrás, em 2014 Eu não vou esquecer jamais Mas eu quero que o Clash of Clans Me proporcione algo Que me traga aquela vontade Aquele frio na barriga de jogar De querer entrar toda hora E poder fazer coisas junto com vocês E isso, gravando Tenho que ter essa vontade Senão eu não traria nunca aqui no canal Algo que eu não quero Como eu já recusei várias coisas De trazer coisas aqui pro canal Que eu achei que não eram legais Então eu tô aqui, ó E espero aí de coração Que o negócio volte com tudo ali O Clash of Clans volte com tudo Tem bastante coisa Até a guerra que terminou aqui, ó O pessoal tá fazendo guerra Só que eles não me colocavam Porque eu não tava jogando E aí, o máximo que eles faziam Eu ia entrar Meu pai entrava na minha conta Pra doar pra conta dele Na guerra, né? Então, tem muita coisa Pra fazer nessa minha vila ainda Ela não tá full Tem muita, mas muita coisa Meus heróis ainda são noobs Mas, normal Eu sei que tá rolando várias Coisas, novidades aí Eventos Mas, sinceramente Realmente Eu não tava com aquele tesão de jogar E eu quero sim Que volte o Clash of Clans Com tudo E a gente possa aí Trazer novamente Vídeos de Clash of Clans É a minha vontade Então, espero de coração Que isso se torne realidade Com essa atualização Que se, graças a Deus Vai dar tudo certo Vai ser uma atualização top Eu vou conseguir jogar novamente Eu vou trazer pra vocês E quero trazer conteúdo De Clash of Clans pra vocês Então, eu conto de coração Com o apoio de vocês Comenta aqui embaixo Se você joga Clash of Clans ainda Se você jogava, mas parou E tá com vontade de jogar Se você acha que vai vir Uma atualização muito top Eles falam que é a melhor atualização Que já existiu Até mesmo melhor Do que a Guerra de Clans Vai mudar todo o Clash of Clans Eu tô com muita vontade E muito desejo Que isso dê certo realmente De coração De peito aberto Eu vim aqui trazer pra vocês Porque eu acho que Eu preciso falar a verdade E o vídeo do Nery Me trouxe isso Me deu aquele Aquela Aqueles talinho que faltava Pra poder trazer o vídeo pra vocês Falando tudo o que aconteceu Se eu parei de jogar O porquê eu parei de jogar Porquê que eu não trazia mais Se eu era mercenário ou não Não, galera Eu quero trazer E se tudo der certo Eu vou trazer aqui Porque eu vou estar jogando Independente de views Mesmo que não dê muitas views Eu quero trazer Se eu jogar E o negócio for muito legal Porque aí eu vou trazer E quem gostar Vai assistir Não importa Eu posso trazer sim Um vídeo de Clash of Clans Um vídeo de Clash Royale Todos os dias Dá pra trazer dois vídeos Três vídeos Quantos vocês acharem Que vale a pena eu trazer Beleza? Eu queria dar esse recado pra vocês E vou acompanhar aqui Essas novidades Se aparecer alguma novidade Eu vou trazer sim Aqui no canal Porque eu também tô Nessa ideia De que algo muito grande Vai vir E se Deus quiser A gente vai voltar A jogar Clash of Clans Que é o nosso jogo Do coração Beleza? Então é isso E não se preocupem Clash Royale Já entrou Pra nossa vida Pro nosso canal Pro meu coração E com certeza Não vai mudar nada Em Clash Royale De repente a gente volta A ter dois jogos No canal Dois vídeos por dia Um vídeo de cada Só depende Do jogo Da Supercell Fazer uma atualização Muito top De eu voltar a jogar Clash of Clans Nessa minha vila Noob aqui Pra poder trazer pra vocês Aí o melhor resultado Um vídeo Jogando de coração Com vontade Achando da hora Curtindo E trazendo pra vocês Com muito humor Aqui no canal Beleza? Queria falar isso aí Pra vocês E acho que se você Apoia Clash of Clans Se você curte Cara Espere Com gana Com carinho Não ficha Não finja Que não tá acontecendo nada Tá vindo sim A maior atualização Do Clash of Clans Espero que seja Realmente muito foda Pra você poder jogar Comigo Se Deus quiser Nós vamos curtir Então é isso galera Espero que vocês curtam Deixe seu like aqui embaixo Pra apoiar esse vídeo Pra apoiar o vídeo Que o Nery também fez Vai lá no canal dele Comenta lá Hashtag Bruno Clash Pra você mostrar Que você tá apoiando Essa novidade Do Clash of Clans E que você também Tá esperando Por dias melhores No Clash of Clans Assim como eu Tamo junto galera Então abraço Espero que vocês Todos curtam esse vídeo É de coração É feito pra vocês E o Clash of Clans Sim Se Deus quiser Vai voltar Com força total É nóis Um abraço Fui E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me